Boa tarde a todos e todas, com muito prazer que nós damos início ao nosso segundo evento dentro do projeto Desnudando o Teletrabalho. Na data de hoje, vamos falar sobre teletrabalho em órgãos públicos, resultados das pesquisas. Vamos ter conosco hoje aqui a professora Gardênia da Silvia Abade, mas antes de mais nada, gostaria de explicar que esse aqui é um evento que vai durar mais ou menos uma hora e meia, que tem a coordenação da Desembargadora Federal e Diretora da Escola, Terezinha Caserta, o Desembargador Federal José Marcos Lundardelli, Juiz Federal Dércio Gimenez e eu. Solicitamos que todos mantenham o áudio fechado, se possível também o áudio e as câmeras fechadas, para que com isso a gente tenha uma melhor qualidade de transmissão e uma melhor qualidade da palestra. As perguntas são todas muito bem-vindas, quem quiser já pode fazer as perguntas ou quaisquer colocações que quiser no chat aqui disponível no time. E não precisa nem colocar o nome, dessa vez também não precisa nem colocar o nome, que já aparece o nome e a gente já consegue direcionar as perguntas para a palestrante. aqui agora na IMAG a gente tem por procedimento inclusivo fazer a nossa autodescrição, né, para que a gente, para que as pessoas com deficiência visual consigam nos imaginar, né, então eu me apresento, eu sou Renata Andrade Lotufo, juíza federal titular da Quarta Vara Federal Criminal, eu sou branca, tenho cabelos castanhos na altura do ombro, lisos, cabelos lisos com volume, sobrancelha arqueada, rosto, o formato do meu rosto é com o maxilar mais para o quadrado, estou com uma blusa de gola alta, o fundo da minha tela é o fundo padrão que nós usamos nas audiências, em que tem uma janela, a bandeira do Estado de São Paulo e o logo da Justiça Federal. Hoje é com muito prazer que eu então apresento a professora Gardênia da Silva Abade, ela é doutora e mestra em psicologia pela Universidade de Brasília, onde é professora associada no Departamento de Psicologia Social e do Trabalho, participando do corpo docente de dois programas de pós-graduação, Programa de Psicologia Social do Trabalho e das Organizações e Programa de Pós-Graduação em Administração. A professora Gardênia realiza pesquisas na área de psicologia organizacional e do trabalho, com ênfase em aprendizagem, treinamento, desenvolvimento em educação, medidas de avaliação de programas educacionais presenciais e à distância, e tecnologias de ensino em saúde. Atualmente, ela coordena dois grupos de pesquisa, E-Trabalho, com aquele ezinho de virtual, que investiga trabalhos flexíveis e trabalho remoto, e o Grupo Impacto, que realiza estudos sobre treinamento, desenvolvimento e educação em organizações de trabalho. A professora também lidera um grupo de trabalho da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia, a NP-EPP, formado por pesquisadores de diversas instituições que investigam temas ligados a desenho do trabalho. Então, com a palavra, a professora Gardênia, por gentileza. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou também fazer minha descrição. Então, eu sou Gardênia da Silva Bade. Meu rosto, eu acho que se pode dizer que é um rosto comprido, tenho cabelo escuro, longos até os ombros, uso óculos e tenho ao fundo uma imagem, uma paisagem. Hoje não estou com a logomarca da Universidade de Brasília, porque estou em teletrabalho a partir da minha casa. Eu gostaria, então, de iniciar agradecendo, ao mesmo tempo que comentando, a grande satisfação que tenho de falar para todos vocês nessa tarde e compartilhar um pouco da nossa experiência, uma experiência bastante grande de pesquisa nos últimos anos. Eu tenho um grupo de pesquisa chamado E-Trabalho na Universidade de Brasília, que é composto por estudantes de pós-graduação da administração e da psicologia social e do trabalho, profissionais também, que vêm pesquisando o teletrabalho desde antes da pandemia. Então, eu vou trazer um panorama das pesquisas que fizemos em vários órgãos públicos e, com isso, nós vamos, então, eu vou aos pouquinhos trazendo esses elementos para a nossa discussão. Só um minutinho para compartilhar a nossa palestra. Que coisa boa! Então, vamos iniciar. Eu, quando começo a falar, eu falo muito, né? Então, eu gostaria que vocês me interrompessem fazendo perguntas. Será para mim uma honra e um prazer poder responder a perguntas que surgirem. Então, o nome da minha conversa com vocês hoje aqui é Teletrabalho em Órgãos Públicos, os resultados da pesquisa. Nós vamos, então, iniciar. Eu tenho quatro tópicos, não é? O primeiro tópico seria o teletrabalho antes da pandemia. É bastante importante a gente diferenciar o que era o trabalho remoto e como ele era desempenhado em órgãos públicos antes da pandemia, porque havia uma adesão voluntária e um preparo pelas organizações para o ingresso das pessoas na modalidade. Então, nós fizemos estudos em Tribunal Superior, em órgão do Executivo Federal e um dos órgãos do Ministério Público antes da pandemia. E aí eu vou apresentar alguns dos resultados principais dessas pesquisas para mostrar que há estudos, então, sistemáticos aqui no Brasil já encaminhando para os benefícios, né? As vantagens e os desafios do teletrabalho, como ele vinha sendo planejado e implementado em órgãos públicos. Depois, nós tivemos, no segundo momento, o teletrabalho compulsório induzido pelas medidas de combate à disseminação da COVID, que aqui no Brasil começaram em março e em alguns outros países em dezembro de 2019, né? Já há, inclusive, revisões de literatura e trabalhos de pesquisa que começaram em dezembro de 2019 em Wang, na China, já estudando o teletrabalho naquele momento de lockdown, né? Então, aqui a gente tem uma grande ruptura, foi um momento de dezembro a março em que quase todos os países do mundo tiveram, migraram bruscamente do trabalho presencial para o trabalho remoto, induzido pela pandemia, então, acrescido de todas as outras, das outras restrições e dificuldades que têm a ver com uma crise pandêmica, né? Como isolamento social, distanciamento social, a perda das redes de apoio ao trabalho doméstico. Isso aconteceu em escala mundial e é hoje considerado um grande experimento que aconteceu, um experimento social, um experimento econômico e também um experimento psicológico, né? E que as pessoas foram colocadas à prova tendo que se adaptar a várias coisas ao mesmo tempo. Nós vimos no Brasil um crescimento, então, vertiginoso do trabalho remoto compulsório e nós vamos ver que com isso e há dados no IPEA de 2020, um trabalho feito pelo Góes, muito interessante, em que ele relata, inclusive, os milhões de brasileiros que em 2018 trabalhavam a partir de suas casas e há um número que quase que aumentou mais do que duas vezes em 2020 quando se iniciou o período pandêmico. Então, o que houve foi, por isso a gente chama de compulsório induzido pela COVID, porque o trabalho remoto não foi por adesão voluntária, as pessoas tiveram que, do dia para a noite, ingressar em uma nova modalidade com a grande maioria das pessoas. Nós vamos ver esses dados aqui sem uma experiência anterior com esse assunto. E aí nós vamos apresentar alguns resultados de pesquisas que fizemos em órgãos públicos. Nós fizemos em 92 órgãos do Executivo aqui do Distrito Federal. O ano passado, no início da pandemia, foi excelente porque nós tivemos em torno de 7 mil respostas ao questionário entre servidores e gestores. Temos também uma pesquisa num tribunal superior, mais ou menos, logo após a coleta de dados do GDF. Aconteceu quase simultaneamente no finalzinho da coleta de dados. Entre abril e junho do ano passado, então nós pesquisamos os 92 órgãos do GDF, um tribunal superior e um órgão do Ministério Público do Trabalho com servidores também em vários estados da federação. E aí, ao final, e ao longo da minha conversa, eu vou tratando das lições que foram sendo aprendidas, né, e o futuro do teletrabalho em órgãos públicos, algo que a gente percebe que veio para ficar, né, nas suas diferentes modalidades e configurações. Bom, então, em 2017, nós começamos a fazer pesquisas e encontramos um tribunal superior que nos aceitou a pesquisa. Na época, era uma pesquisa, ainda havia pouca pesquisa no Brasil sobre o assunto teletrabalho, e nós fizemos, iniciamos um trabalho exploratório nesse tribunal superior e lá nós verificamos, então fizemos grupos focais, aplicamos questionários, e fizemos um trabalho, inicialmente, com os gestores, né, do tribunal, em que a gente queria, e com os servidores também, mas focamos inicialmente com os gestores, a respeito de quais eram os pontos positivos do teletrabalho. Então, antes da pandemia, em 2018, por aí. Então, o que as pessoas observavam? Uma melhoria da qualidade de vida e do bem-estar dos servidores, maior equilíbrio entre os afazeres ligados ao trabalho e à família, e aqui, então, envolve um equilíbrio maior entre essas tarefas e esses papéis, uma maior flexibilidade, isto é algo extremamente interessante, que aparece também na literatura internacional, que fala da liberdade, né, da flexibilidade para planejar o próprio trabalho, para organizar a sequência do trabalho, né, encontrar os melhores momentos para realizar as tarefas, com essa flexibilização de horários. Então, que nem sempre, está associado ao trabalho remoto, tá, mas nesse caso, nesse tribunal superior e em outros órgãos onde a gente pesquisou, havia, assim, a possibilidade de haver alguns momentos em que os horários não eram síncronos com todas as pessoas. Então, a flexibilidade advém de alguma assincronia entre os membros das equipes. Outra coisa importante é que o trabalho, o teletrabalho, antes da pandemia, já era relatado como um espaço de maior concentração na realização das tarefas, e aí há relatos também no exterior, muito interessantes, de que uma das fontes de estresse no trabalho presencial são as interrupções de colegas, as interrupções constantes do trabalho. Então, quanto mais concentração exige o trabalho, mais complexo for esse trabalho, maior necessidade o indivíduo tem de recolhimento para executar aquela tarefa. E o trabalho remoto, quando planejado, quando escolhido pelo indivíduo, ele consegue, então, se organizar, organizar o seu ambiente familiar, o seu ambiente doméstico, para garantir um espaço mais isolado, livre de ruídos e também de interrupções. Então, isso garante maior concentração e aí algo que é muito esperado, que a gente já sabia antes, que o teletrabalho pode vir a alavancar a produtividade e a gente tem muitos relatos sobre aumento de produtividade, aumento de eficiência, isso já aparecia, aumento da qualidade da produção, e que estaria bastante associada à possibilidade de trabalhar de modo concentrado, sem interrupções, sem outras atividades concorrentes. Bom, esses seriam os primeiros. Outra coisa muito interessante que a gente, no início, não achou que eram tão importantes, mas vimos que, não só no Brasil, em outros países, há relatos de que uma das questões que causa bem-estar é a redução de despesas pessoais, então, o trabalhador remoto ele gasta bastante menos com todas as, com a vestimenta, com o combustível, ele tem, também os gestores relatam uma redução possível, e na época era assim, era uma estimativa de que em curto e médio prazo se poderia reduzir os custos organizacionais também, com a alocação dos espaços, uso de água, energia, nos ambientes das organizações, organização, e uma outra vantagem extremamente importante que nós observamos também nesse Ministério Público, onde pudemos pesquisar em diferentes locais do Brasil, que há cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, até mesmo Brasília, mas São Paulo, Rio de Janeiro são talvez as campeãs de tempo que as pessoas levam se deslocando no trânsito, chega em alguns lugares desses há três, quatro horas por dia de perda em deslocamentos de um lado ao outro, então a redução de tempo com deslocamentos, com a movimentação e com o trânsito é considerado o fator que é um grande benefício e que traz bastante bem-estar, que os indivíduos relatam como sendo um promotor de qualidade de vida, esse tempo perdido nos deslocamentos, as pessoas têm condições, nós temos muitos relatos a esse respeito, de melhorar os hábitos de vida, alimentação e também os cuidados e momentos de recuperação, de descanso e de cuidados com os demais familiares. Outra coisa que aparece como um benefício relatado tanto por gestores quanto por servidores, a redução do estresse, as pessoas se sentem menos estressadas quando tem todo esse ambiente preparado, estamos falando antes da pandemia, quando aderiram voluntariamente, planejaram, se prepararam para essa atividade e tem o seu espaço então já bem delimitado. Estou sendo clara, estou falando muito rapidamente. Acho que está ótimo. Está bom? Então, o que aconteceu? A gente tinha todos esses, vários desafios, a gente observava, por exemplo, os gestores dizendo que eles sentiam uma demanda de aprendizagem imediata da transição do trabalho presencial para o remoto, que era o estabelecimento de metas de trabalho, então nós encontramos nesse momento relatos de gestores que estudaram e que procuraram treinamentos sobre como estabelecer metas, como dividir tarefas, como medir fluxo e volume de trabalho, uma parte então de hard skills e outra coisa importante também o uso das tecnologias, principalmente da gestão das entregas dos seus liderados, então havia toda uma migração, já uma preocupação dos gestores com o estabelecimento de metas e com a busca de equilíbrio entre o que é solicitado e aquilo que é possível também as pessoas realizarem. Havia também nesse momento alguns órgãos que estavam determinando em suas normas que todo teletrabalhador precisava ter de 15, em alguns órgãos, 15% ou 20% a mais de produtividade para poder trabalhar a partir de sua casa. Então, o que começou, então o que acontecia era uma dificuldade também, um desafio para os gestores de como conciliar as demandas de trabalho de modo a não ser injusto com uns, exigindo mais de uns e muito menos de outros. Então, começou a exigir do gestor uma profissionalização nessa questão da gestão e distribuição de tarefas, estabelecimento de metas e de mensuração mesmo, de verificação do quanto que se tem a realizar mês a mês, ano a ano, começando, então, essa preocupação. Outra questão que já começava, então, a aparecer aí é a questão do feedback que os gestores comentavam que o feedback presencial ele é difícil, mas que o feedback feito por escrito e naquele período pré-pandemia não se utilizava tanto ainda as videoconferências, os encontros virtuais com imagem, então, as pessoas, elas reclamavam dessa questão aí de que a comunicação mediada pela escrita impedia que eles vissem como estava a pessoa, quais eram as suas dicas não verbais, de se o indivíduo estava bem, se ele tinha, estava tendo alguma objeção a respeito de uma tarefa que foi passada, porque a comunicação antes da pandemia ainda se dava predominantemente por escrito. Então, assim, a questão, já vi aqui que alguém comentou sobre os gastos, os custos, o que se tinha e alguns exemplos, a gente tem o caso, por exemplo, do CGU, que não era uma questão de se não ter, a CGU, por exemplo, que eles não tivessem vontade de gastar recursos com o seu prédio, com o prédio onde eles estavam sediados, mas havia um problema de estacionamento e também de infraestrutura do prédio que não suportava a quantidade de equipamentos que foram colocados lá. Então, o teletrabalho foi algo que foi criado com o intuito de resolver também problemas relacionados à infraestrutura. Concordo plenamente que a economia de recursos com o trabalho remoto, ele muda de mãos, ele sai da organização e ele passa esses custos com energia, com banda larga, em alguns contextos passa para o trabalhador. Então, eu não estou comentando, eu estou dizendo que como potencial e como benefício relatado, o que se dizia antes da pandemia é que logo, logo teríamos alguma economia com alguns desses recursos que eram mobilizados para colocar muitas pessoas dentro dos ambientes, por exemplo, com ar-condicionado, quando você tem 10 pessoas numa sala, talvez você precise de um ar-condicionado mais potente do que quando você tem duas. Então, coisas desse tipo surgiam nas nossas conversas antes da pandemia. Não sei se posso seguir, quando aconteceu, então, em março principalmente, eu acho que foi na última semana, na terceira semana de março de 2020, surge, então, o work from home, inclusive, esse é o termo utilizado na literatura internacional e não home office, que foi, acho que, meio que uma invenção brasileira. Aí, o que a gente começa a observar é que a maior parte das pessoas não tinha experiência no uso de tecnologias, de mediação de comunicação, né, e a gente tinha em torno de 60% a 70% das pessoas que não tinham experiência prévia. Era isso que estava sendo esperado pelas próprias estatísticas retiradas do IBGE, pelo IPEA, né, que a gente teria um grande número de pessoas inexperientes. A gente vai ver que a gente confirmou isso. E o que aconteceu de grande mudança é que, antes, os trabalhos, o teletrabalho nesses órgãos públicos, ele podia acontecer duas a três vezes por semana com algum modelo híbrido, né, às vezes as pessoas podiam voltar de 15 em 15 dias para um encontro presencial ou de mês em mês ou em alguns órgãos e até tribunais que eu já andei em que se tem condições, se tinha alguns dias da semana, de uma mesma semana com o trabalho remoto e um dia da semana ou dois, né, com o trabalho presencial. Então, era o momento que a equipe se reunia, dividia tarefas, discutia essas tarefas e depois havia o trabalho, o trabalho mais flexível e assíncrono dessas pessoas via trabalho remoto. Então, existem muitas modalidades, não existe somente uma modalidade de teletrabalho, ela já vinha sendo praticada por 10%, às vezes, no máximo 20% em algumas organizações, tá? As que nós pesquisamos não chegava a 15% de pessoas que já estavam em teletrabalho, né, não mais como modelo experimental, mas que já estavam executando com o de acordo da organização o teletrabalho. Então, o que aconteceu também de grande mudança e que aconteceu no mundo inteiro foi o uso intensivo de tecnologia, porque a gente utilizava a tecnologia antes, só que não para fazer todas as tarefas. Então, o uso intensivo diário, né, de diversas tecnologias, de encontros síncronos e assíncronos, passou a ser uma das grandes transformações que aconteceram de um dia para o outro. então, enquanto antes a gente tinha como mediar algumas das nossas relações presencialmente, de repente nós tivemos que usar todos os recursos de mediação tecnológica para os contatos de trabalho, para os contatos pessoais também. Então, o que aconteceu e nós medimos de abril a maio e início de junho, né, foram as primeiras pesquisas que a gente fez, aparecia bastante que as pessoas sentiram um momento de adaptação, então, elas reclamavam um pouco da falta de preparo e planejamento prévio, então, o planejamento prévio envolve inclusive o local de trabalho, né, a dificuldade de conciliar tarefas domésticas com o trabalho, nesse primeiro momento de adaptação, isso foi mais evidente e há relatos também fora do Brasil de que com o fato das crianças não estarem na escola, as famílias com crianças pequenas tiveram, então, que mais dificuldades ainda de conciliar, né, o acompanhamento dos estudos em homeschooling e também o trabalho remoto. E aí, havia relatos, né, dessas famílias com crianças, principalmente, de trabalhar em horários impróprios, né, porque precisavam conciliar em horários mais variados, madrugadas, sábados e domingos, muitas vezes para dar conta do alcance das metas. Vocês vão ver que foi muito interessante que os gestores nas organizações públicas perceberam imediatamente a necessidade de trabalhar com isso, né, e de verificar de que forma era possível flexibilizar as coisas, redividir tarefas, redistribuir tarefas para que tais coisas não acontecessem. Mas, no início, como havia mais pessoas inexperientes do que experientes, houve esse momento de adaptação. Então, havia falta de sistemas adequados de monitoramento das equipes remotas, às vezes, as organizações tinham o sistema SEI, né, no executivo, que servia para tramitação de documentos, mas não havia nenhum sistema de controle de entregas, né, então, os próprios gestores começaram a escolher vários aplicativos de monitoramento de entregas e também buscar suas soluções individuais. Nas primeiras semanas, ficou muito patente, né, dificuldade de comunicação instantânea em caso de urgências, porque, na medida que eu tenho uma equipe remota com horários flexíveis e essa flexibilidade foi necessária em função e a dificuldade de fazer encontros síncronos logo no início em função dos outros afazeres, levou a esses gestores a buscar o uso, vocês vão ver, de WhatsApp, né, eu vou falar esse nome aqui, mas pode ser outro, se utilizou muito os recursos de mensagens instantâneas e se continua utilizando, que há riscos associados a isso, que a gente tem que tomar cuidado. E uma dificuldade de estabelecer sinergia entre os membros da equipe remota, então, esses primeiros dias a gente via dos gestores uma grande preocupação com a equipe e a gente viu também no serviço público que, em média, vocês já vão mostrar esses dados, a gente tem pessoas com 10 membros na equipe e, então, conciliar e tornar esse grupo cinérgico é algo que, com horários flexíveis, é um algoritmo bem difícil de resolver, por isso, no início houve um momento de adaptação e quanto mais o trabalho é interdependente que exige da equipe, que a equipe trabalhe conjuntamente, maior era esse desafio de sinergia, de busca da sinergia. E outra coisa que os gestores também relataram bem no início da pandemia, isso nos estudos qualitativos, respostas abertas, era que eles não se sentiam muito preparados para ver os seus servidores com crises de ansiedade e com muitas dificuldades de lidar com o distanciamento social e medo da pandemia. Então, aparecia, esses foram os primeiros desafios, primeiro, abril e maio eram muito frequentes, aí nós fomos estudar em que casos a gente observava o maior relato desse tipo de problema. É onde há muita sobrecarga de trabalho interdependente. Então, aquelas equipes que têm sequência de atividades, que o trabalho não é feito individualmente, elas levaram um tempo um pouquinho maior do que as outras equipes para se adequarem ao trabalho remoto, intensivo. Outra coisa que também foi difícil no início foi o esforço intenso para manter atenção nas tarefas, já que havia outros distratores nesse ambiente e muitas pessoas, nós pesquisamos isso também, como é que era o ambiente de trabalho delas. Então, a gente vai observar que muitas pessoas não tinham um escritório em casa como já tinha o teletrabalhador anterior à pandemia, que já tinha um local, já tinha uma estação de trabalho e aqui muitas pessoas tinham que compartilhar inclusive equipamento com outros membros da família dentro dentro do ambiente doméstico e aí muita coisa de esforço emocional adicional que foi necessário desses gestores principalmente, relatos de que tiveram que regular as próprias emoções para poder dar suporte às suas equipes de trabalho e aí uma atenção muito grande que adivinha nesses primeiros dias de ficar sozinho para trabalhar, de ter que ter um momento de reflexão até para pensar nas tarefas e a necessidade de interagir de modo instantâneo com as pessoas de modo síncrono e assíncrono com as pessoas para garantir a harmonia necessária no trabalho mas aí a gente pensa vai ser impossível isso não, não foi imediatamente as organizações começaram a perceber que havia uma fonte de estresse muito grande que era essa conciliação trabalho família e a falta ainda de planejamento dessas atividades que não tinham sido feitas e o redesenho do trabalho então muitas organizações criaram sistemas de rodas de conversa apoio aos gestores para garantir que eles tomassem cuidado com esses gastos adicionais de energia se preocupassem com as interrupções frequentes tentassem equilibrar essas questões de trabalho e família e esses esforços que isso era um aumento de demanda de vindo da mudança brusca devido à pandemia não são características do teletrabalho e aí a diminuição que as pessoas tiveram nesse período inicial de férias de lazer de descanso e de momentos de recuperação como por exemplo aquele cafezinho que a gente faz num encontro presencial aquela saída para visitar um colega na outra sala essas coisas tinham diminuído então o que se observou de maravilhosas práticas em vários órgãos é que se fez uma mobilização e muitos gestores criaram as salas de cafezinho os momentos de lazer e de festejos dos aniversários das pessoas remotamente então a importância de busca desse equilíbrio entre as novas demandas que surgiram e a dificuldade que as pessoas tinham de fazer por exemplo lazer ou ar livre e todas nós quase todos nós fomos privados de muitos dos nossos hobbies e lazer então isso isso nos causava muita preocupação e há relatos de crescimento de estresse e de exaustão principalmente nesse período inicial mas aí é impressionante que as organizações começaram então a dar apoio aos gestores a prover vários treinamentos oficinas palestras indicando como fazer essa conciliação como lidar com esse momento de estresse trocar experiências positivas houve muita atuação de psicólogos nesses grupos vi por exemplo um tribunal que no norte do país teve que lidar com aquele a escalada de mortes lá inclusive mortes dentro da equipe do grupo então como isso as organizações foram criando mecanismos para lidar com os sofrimentos da pandemia e com as transformações bastante grandes da ocasionada pela mudança brusca para a modalidade e aí gente é impressionante como eu falo isso com muita alegria que eu vi a gente começou já a ver no terceiro mês já uma recuperação violenta as pessoas entendendo esse teletrabalho como uma segurança com gratidão pelas organizações que as mantinham em casa podendo cuidar da própria família e da própria saúde reduzindo o risco de contaminação aí começam a surgir aquelas coisas que já são do teletrabalho mesmo ganho de tempo com os deslocamentos casa-trabalho-casa economia de gastos com combustível agora economia pessoal maior produtividade vejam que de novo volta e aí é inerente ao teletrabalho hoje eu tenho certeza a chance de conciliar responsabilidades familiares filhos pequenos idosos com as de trabalho houve situações no norte do país em que as pessoas mudaram de cidade durante a pandemia e conseguiram cuidar da sua família e ficar com sua família durante esse período trabalhando remotamente então essa questão da conciliação trabalho e família é considerado um grande fator de bem-estar e de qualidade de vida que é considerado um grande uma grande um grande uma grande potencialidade um grande benefício já aprovado né pelo trabalho remoto e não foi diferente durante a pandemia a outra coisa oportunidade de aprender novas formas de trabalhar se observou já então nosso servidor público muito escolarizado aprendendo muita coisa em pouco tempo a usar tecnologias a pensar em novas formas de distribuir tarefas e de controlar o próprio trabalho né e o trabalho de outras pessoas então há muitos relatos de que a gente aprendeu muita coisa nova e aqui aparece além da produtividade maior eficiência no trabalho após adaptação no trabalho remoto tá então isso aqui eram ainda parte dos dados qualitativos que a gente viu de respostas abertas dos nossos questionários e aqui eu vou escolher alguns resultados para mostrar para vocês porque a gente tem muitos né nós tivemos o público-alvo do governo do Instituto Federal que só de servidores foram 5.966 nós temos mais de 1.500 também gestores eu não coloquei aqui porque eu não achei o número exato para colocar fizemos então também um estudo um pouquinho depois aqui nesse foi abril, maio e junho acho que esse aqui deve ter começado o Ministério Público em junho e o do Tribunal Superior foi maio, junho também nós fizemos uma grande pesquisa nesse tribunal e aí está a minha equipe a equipe que agora cresceu tem mais outros pesquisadores trabalhando conosco Juliana Legentil que me ajuda a coordenar esse grupo e essas pesquisas bom, então eu vou começar a contar os resultados está indo bem assim pessoal? era isso mesmo que vocês estavam pensando? está indo bem então está certo então antes da pandemia nós perguntamos para esses servidores esses dados que eu vou mostrar inicialmente são do GDF depois eu vou trazer dados de gestores de um tribunal superior por que eu escolhi os do GDF? porque eles representam bastante bem os resultados que a gente obteve nas outras organizações então o questionário foi praticamente o mesmo em todos esses contextos então a gente perguntou para os servidores se antes da implementação do trabalho remoto a experiência na modalidade deles era inexistente positiva ou negativa olha que interessante 59% dos servidores mais de 5 mil nos disseram 59% deles que eles não tinham experiência alguma em trabalho remoto e aí depois vimos que 38% tinha experiência e ela era positiva e somente 3% consideravam a experiência anterior negativa ok? então isso aparece entre os servidores não gestores então resolvemos perguntar já que havia nas entrevistas que fizemos inicialmente ainda no mês de abril observamos que havia uma proliferação do uso de ferramentas meio caótica todo mundo buscando recursos para se comunicar então tivemos um WhatsApp de mensagem instantânea como 97% das pessoas utilizando ligações telefônicas outras ferramentas e hangouts aí a gente vê que no início se usava todo e qualquer tipo de recurso de comunicação que a gente tivesse disponível até que as organizações rapidamente tomaram consciência de que precisavam escolher uma plataforma de comunicação e algumas organizações logo fizeram criaram essa plataforma estou vendo que vocês utilizaram a Microsoft Teams a UNB também fez isso e vários outros órgãos e aí se reduziu essa variabilidade mas essa complexidade ela ainda continua até certo ponto porque o WhatsApp que é uma ferramenta de comunicação instantânea também tem sido usado para gestão e aí para distribuir tarefas para cobrar tarefas e isso pode ser inadequado porque não foi feita a mensagem instantânea não foi feita como ferramenta de gestão vimos também a questão do contexto desse trabalho remoto desse servidor então uma pergunta que apareceu lá se esse servidor precisava conciliar o trabalho remoto com tarefas domésticas como limpeza de casa lavagem de roupas preparação de refeições por que essa pergunta foi feita? porque a rede de apoio desapareceu não se tinha os empregados domésticos e nem as escolas e nem o apoio familiar para cuidar das crianças então o que se viu aqui é que há uma frequência bastante alta de pessoas dizendo que sempre ou frequentemente tem que fazer 27% quase 28% dizendo às vezes e uma minoria aqui né falando que raramente ou nunca vimos também a questão dos servidores falando se eles precisam se dedicar ao cuidado de crianças ou adolescentes presencialmente ou virtualmente aí nós temos nós estamos vendo aqui que se a gente somar sempre e frequentemente a gente vai ter mais de 20% quase 23% e às vezes que seria 14,28% então a gente tem uma variabilidade aqui né e nunca são pessoas que já não cuidam de crianças e adolescentes que já não tem mais esses filhos em casa depois nós pareamos isso com idade né e tudo mais das pessoas depois fizemos uma pergunta sobre o trabalho desses servidores por quê? porque os órgãos de economia né o IPEA e os outros eles predizem que o trabalho administrativo que o trabalho que é mais intelectual ele é mais teletrabalhável ele é mais elegível para o teletrabalho então aqueles trabalhos mais complexos que exigem mais concentração são os que são mais elegíveis ao teletrabalho e o que que a gente encontrou isso aqui mesmo 94% das pessoas dizem que o seu próprio trabalho né é um trabalho que exige muita concentração com uma neutralidade aqui pequena e com descodância de apenas 1% outra coisa que nós perguntamos é a questão da interdependência porque a gente sabe que quando o trabalho ele depende de outras pessoas é mais difícil fazer a sinergia né principalmente para o gestor então a gente quis ver se o trabalho se o trabalho desse indivíduo for feito se outros trabalhos poderão ser realizados ou não né então a gente vê a concordância de que se o trabalho dele não for feito outros não poderão ser realizados é de 75% então significa que o nosso servidor não trabalha isoladamente né ele depende de alguma forma não só do chefe mas de outras pessoas e as outras pessoas também dependem do trabalho dele outra coisa importante é que aqui a questão da interdependência ainda que é uma informação complementar né e que vai mostrar de novo né que a gente tem alguns casos em que o trabalho não poderá ser feito a menos que outras pessoas façam o trabalho dela isso aqui gera bastante tensão então ainda bem que temos só temos a metade mais a metade das pessoas falando sobre isso né e 27% discordando e 21% neutralidade por que que a gente perguntou isso porque quanto mais a gente tem interdependência maior a dificuldade de gestão daquele trabalho e de busca de sinergia durante o trabalho remoto compulsório agora aqui ó esse gráfico eu queria até parar um pouquinho nele vocês vão ver que os gestores vão dizer a mesma coisa né nós temos 92% das pessoas nesse período mesmo de adaptação avaliando a experiência do trabalho remoto como positiva 92% é quase que consensual né indiferente 4% e 4% falam que a experiência foi negativa então com todos os desafios se tem uma avaliação positiva da experiência de teletrabalho durante a pandemia agora seria interessante eu gosto bastante desse gráfico porque a gente fez uma pergunta para o servidor perguntando ele qual o percentual das atividades que você realiza no seu trabalho por meio de trabalho remoto que você poderia manter se fazendo com o trabalho remoto após a pandemia né voltando ao trabalho presencial mas o quanto daquele daquelas atividades podem ser feitas por meio de trabalho remoto olha que interessante a gente tem aqui então 76 a 100% das tarefas 52 52% das pessoas dizem que 76% ou 100% das tarefas que eles realizam podem ser feitas remotamente e 27% acham que só metade até 75% podem ser feitas remotamente só nessa nesse gráfico aqui a gente vê que na opinião dos servidores o trabalho remoto misto né e o trabalho híbrido presencial e um pouco remoto ele contemplaria praticamente né de 75 a 100% das atividades de 70 e tantos por cento quase 80% das pessoas tá então realmente é um dado bastante importante que é confirmado por dados da economia que comenta o trabalho né mais intelectual o trabalho que exige reflexão que é o que o servidor público tem que fazer pensar e escrever né e se comunicar tomar decisões é um trabalho que é teletrabalhável certo ele é elegível para o teletrabalho e aqui né se essa pergunta é muito importante a gente isso se repetiu né os percentuais variaram um pouco de uma organização para outra aqui tem 92 organizações diferentes mas nas outras organizações tribunal ministério público aparece uma proporção similar que é o desejo de continuar trabalhando remotamente após o enfrentamento à pandemia né aí vem 56% dizem que sim duas a três vezes por semana sim todos os dias da semana 33% e não 11% certo então esse não aí ele se deve pode se dever a gente viu que a rejeição o trabalho remoto é só de 3% talvez o restante né se deva àqueles trabalhos que exigem presença mesmo né que alguns trabalhos não são elegíveis para o teletrabalho pela própria natureza da atividade então aqui a gente observa né que a a gente tem a na opinião dos servidores a gente tem uma avaliação bastante positiva do teletrabalho em tempo é não em tempo integral e a gente vai ver que existem várias combinações de tempo integral né com algum encontro síncrono presencial bom agora então o que eu queria mostrar para vocês é a opinião dos gestores né eu acho que é interessante também a gente notar nós fizemos um questionário ligeiramente diferente para os gestores porque naquele momento a pressão era muito grande também dos gestores e a gente queria conhecer um pouquinho a situação né que os gestores estavam enfrentando no teletrabalho e aí aqui a gente está usando os dados de um tribunal poderia ter utilizado o do do GDF que a gente estaria em uma direção muito parecida né em vários dos itens descritivos então perguntando aos gestores nesse caso a gente encontrou a gente queria saber qual era o tamanho das equipes remotas deles né a gente viu que quase 60% dos gestores dessa organização desse tribunal tinham até 10 pessoas mas nós tínhamos 18% com 11 a 25 e 16% com 25 a 50 então é sabido que quanto maior o número de pessoas maior a dificuldade de manter a sinergia do grupo então nesse caso a preocupação tem que ser com como lidar com equipes grandes né e como lidar com essa sinergia necessária no trabalho remoto 100% como estava acontecendo em tempo integral com muitas pessoas imagina com 25 26 pessoas aqui para os gestores também se fez aquela pergunta sobre antes da adoção do trabalho remoto em razão da pandemia qual era a experiência desse gestor na modalidade aí a gente vê que 63,13% dos gestores não tinham essa experiência de trabalho remoto de gestão de equipes virtuais e no caso eram positivas para 35% das pessoas então a gente tinha bem mais da metade de pessoas sem experiência alguma com a gestão de trabalho virtual e negativa somente 1,8% 2% da nossa amostra de novo isso parecido que a gente tem um número bem majoritário de pessoas sem nenhuma experiência e aqueles que tiveram experiência com uma experiência positiva predominantemente aqui me chamou atenção e aí uma excelente prática e por isso que eu escolhi esse desse tribunal quando nós fizemos a devolutiva dos dados para esse tribunal foi muito interessante o que as pessoas pediram para falar inclusive dizendo que o órgão de tecnologia de suporte à informática dessa organização foi muito ágil e criou todas as ferramentas imediatamente definiu quais eram as ferramentas a utilizar e deu apoio aos gestores sobre como trabalhar com as entregas como se organizar e utilizar as ferramentas que estavam disponíveis então eu nunca tinha visto algo tão favorável eu trouxe para mostrar a importância do suporte tecnológico ao trabalho remoto ele é fundamental e da organização estabelecer imediatamente uma política de como vai ser o controle das entregas o monitoramento dessas entregas e não somente a comunicação a comunicação é parte da gestão mas tem toda outra parte da gestão das entregas a questão da avaliação da infraestrutura para trabalhar em casa isso aqui a gente fez também para os servidores e eu não trouxe porque aparece é muito parecido com gestores e servidores também de diferentes órgãos a gente tem que a maioria tem o cômodo isolado tem computador tem mesa tem cadeira tem acesso à internet tem smartphone que são todos esses equipamentos que são utilizados quando a gente fala em adequação aí a gente tem um problema com mesas e cadeiras algo que a gente observou imediatamente e alguns órgãos desenvolveram a prática de emprestar os móveis ergonomicamente corretos e os computadores mais seguros que pudessem então receber as informações e acessar os sistemas remotamente daquela organização uma coisa interessante aqui também nessa organização essa pergunta a gente fez porque também nos foi solicitado se esses gestores tinham necessidade de compartilhar o computador com outras pessoas com homeschooling nós tínhamos notícias nessa organização de que havia muitas famílias tendo que acompanhar a educação dos filhos em casa e com isso muitas delas ficaram sem computadores para todos pelo menos não disponíveis a todos e aí aqui ficou o que que nunca eles nunca precisam compartilhar 68% mas se a gente somar raramente às vezes frequentemente a gente tem um nome significativo de pessoas que de algum modo tinham que fazer esse compartilhamento aí durante esses dados foram utilizados pelas organizações para tomar atitudes e para tentar dar soluções para isso então durante o período de trabalho remoto se essa pessoa é interrompida por outros isso é muito importante para o gestor porque o gestor além de ter que fazer o trabalho concentradamente ele tem que distribuir tarefas e também olhar as entregas e ver o tipo de interrupção que ele tem então a gente observou que nunca e raramente foi algo que predominante mas havia um percentual de mais de 10% e de 5 quase 6% de sempre e frequentemente então todos esses casos em que há algum alerta a organização no caso podia agir outra coisa se precisava conciliar o trabalho remoto com tarefas domésticas é que foi surpreendente para nós todos aqui que sempre é 33% das pessoas frequentemente 21% às vezes 22% nunca e raramente eram realmente as minorias então o trabalho doméstico esteve presente na vida dos gestores durante esse período de pandemia e o cuidado de crianças a gente tem que 43% nunca e sempre em torno de 22% então essa organização tomou bastante cuidado com as famílias com crianças pequenas e aí esses gestores foram trabalhados de modo que se compreendesse melhor como lidar com isso flexibilizando metas discutindo com a equipe como redistribuir essas metas quando era praticamente impossível a conciliação trabalho família nesses casos aqui em que há crianças pequenas por exemplo ou idosos acamados sob os cuidados dessa pessoa e aqui a gente tem uma avaliação dos próprios gestores se eles se sentiam capazes de estabelecer prioridades isso aqui gente é uma grande riqueza que nós temos essa informação os nossos gestores pelo grau de escolaridade que temos e aí em todos os órgãos que a gente pesquisou é mais do que o nível superior as pessoas tem especialização tem também um percentual alto com pós-graduação e o que a gente observa é que as pessoas se sentiram capazes de estabelecer prioridades para a equipe nesse momento que elas também se sentiam capazes de estabelecer metas aqui com um pouquinho mais de variabilidade que essa é uma atividade bem técnica então algumas organizações providenciaram treinamento no estabelecimento de metas a questão de aferir as entregas da equipe também as pessoas se sentiram capazes de fazer a outra coisa que se sentiam era considerar as habilidades e as condições de trabalho de cada um para distribuir tarefas essa é uma soft skills não é uma hard skills de gestor que ele nessa condição de pandemia se havia horários flexíveis pela própria natureza dificuldade de conciliar trabalho num trabalho trabalho em família era preciso ter maior flexibilidade nessa distribuição de tarefas isso aí a gente observa que os gestores também observamos perguntando para os servidores que eles concordaram que seus gestores fizeram isso né a questão de flexibilizar as metas em razão das circunstâncias do enfrentamento da coronavírus também aparece aqui com um pouquinho mais de discordância e neutralidade a questão de oferecer feedbacks aqui foi interessante nós comparamos o que disseram os gestores e os servidores isso é um problema crônico que aparece desde antes da pandemia que é a dificuldade com feedbacks por isso que eu coloquei isso anteriormente já aparecia entre os gerentes uma grande demanda de aprendizagem sobre como oferecer feedbacks construtivos para para a sua equipe porque eu estou falando isso porque quando a gente pergunta para os servidores o percentual é muito menor de servidores dizendo que recebem feedbacks construtivos então uma certa discrepância entre o que diz o gestor que sabe fazer com relação aos feedbacks e o que dizem os nossos servidores né os liderados a respeito da mesma habilidade a questão da família a gente viu que eles foram bem sucedidos também então a gente tem uma experiência muito bem sucedida desses gestores conseguindo fazer a conciliação então eu reputo isso a grande capacidade de resiliência que essas pessoas tem né um teste muito grande que foi feito também da do equilíbrio que essas pessoas tiveram que ter para garantir né que o espaço dentro da família que para inclusive conseguirem trabalhar em alguns casos não é algo tão fácil assim né e a questão de a é a pergunta de crucial importância ela foi redigida dessa forma né e a gente não gostou muito da forma mas ela ela ficou assim que o gestor se ele pretenderia se ele pretendia permitir que a equipe ou uma parte da equipe continuasse trabalhando remotamente após o período de enfrentamento da covid nessa época a gente não sabia ainda né quais seriam os desdobramentos da situação e aí a gente tem uma coisa surpreendente que os gestores colocam 90% sim certo e aí então o que eu queria comentar se a gente for juntar os dados que a gente obteve tanto para servidores quanto para gestores o que a gente observou que houve muitos desafios bastante dificuldade nisso principalmente no período de adaptação depois as pessoas tendo aprendido as estratégias de enfrentamento as pessoas começaram a transformar essa aprendizagem em algo valioso e aí esse valor ele aparece quando as pessoas comentam que agora que elas estão trabalhando remotamente elas conhecem conseguem reconhecer que o trabalho pode ser muito produtivo até mais produtivo mais eficiente com maior qualidade né e que traz outros benefícios de conciliação trabalho e família logo que o planejamento e a organização dessas rotinas passa a acontecer então por que que eu entendo que a gente teve experiências bem sucedidas porque nós temos amostras de pessoas com alta escolaridade grande capacidade de trabalho e resiliência e vontade de manter a produtividade das suas equipes isso aparece de modo muito claro né do esforço que as pessoas fizeram para se manterem produtivas durante todo esse período então a gente teve uma experiência bem sucedida e outra coisa maravilhosa que a gente descobriu é que grande parte dos trabalhos feitos no serviço público é teletrabalhável quer dizer ele é elegível para o teletrabalho em suas diferentes combinações e arranjos possíveis ok gente não sei se estou falando demais vocês querem que eu interrompa um pouco não pode continuar tá então o que que a gente está observando agora né a gente está observando que as organizações não há mais isso assim é quase que um consenso entre os especialistas na área de gestão de pessoas e também na área de educação que a gente não tem como retroceder ao que era antes porque nós descobrimos muitas vantagens de vários dos recursos que nós passamos a utilizar os recursos das novas tecnologias de comunicação de informação né que nos também desenvolveram várias habilidades tecnológicas e de interação com outras pessoas inclusive abriu novos horizontes da gente poder fazer interações com pessoas de outras unidades da organização as redes de relacionamento podem se ampliar porque as nossas salas não precisam ser fechadas mais por unidades então há várias várias coisas extremamente positivas que aconteceram no trabalho as organizações se debruçaram sobre a melhoria dos desenhos do trabalho e teve outro subproduto muito importante que foi o seguinte muitas organizações viram que era injusto manter 15% a mais para aqueles que já estavam em teletrabalho antes da pandemia e diminuir manter a exigência mais baixa para aqueles que estavam em trabalho presencial com a pandemia já que todos estavam em teletrabalho não fazia mais sentido essa diferenciação então algumas organizações durante a pandemia relativizaram isso e retiraram essa exigência de 15% ou 20% a mais já que estavam todos em teletrabalho outra coisa extremamente importante é que se observou que é preciso mensurar e codificar metas de trabalho e entregas do trabalho presencial também então porque traz benefícios quando a gente sabe qual o volume de tarefas que a gente precisa distribuir o que é possível fazer para cada tipo de processo qual o tempo que a gente gasta para realizar cada tipo de tarefas a gente ganha a gente ganha em eficiência e também em eficácia em economicidade que é algo que a gente busca bastante e também principalmente em produtividade bom então o futuro do trabalho que a gente tem observado é que há uma tendência a se falar em arranjos mistos de trabalho e aí uma das questões que eu sempre coloco é que o teletrabalho não existe só uma forma então a gente tem o teletrabalho em tempo parcial que comumente é considerado o mais indicado em que as pessoas vão duas a três vezes por semana no trabalho mas há variações às vezes esses encontros são quinzenais às vezes eles são mensais às vezes eles são trimestrais e ainda assim é considerado híbrido então híbrido é sempre que há encontros síncronos presenciais com alguma periodicidade que é muitas vezes acordada entre chefes ou então existe uma norma que regulamenta isso a gente já viu órgãos que tem uma norma mais geral e cada unidade desenvolve esse modelo de acordo com as características das suas atividades mas há também a importância da sincronia entre unidades que trabalham de modo interdependente então tudo isso precisa ser normatizado que momentos as pessoas precisam trabalhar de modo síncrono e que momentos elas podem trabalhar de modo assíncrono então o trabalho remoto não é sinônimo de flexibilidade de horários eu posso ter um teletrabalho por exemplo que ele tem horários fixos que é a jornada de trabalho regular certo aquela de sei lá de sete de oito da manhã meio dia de quatorze etc a jornada regular todo mundo naquele horário isso seria horário fixo sem flexibilidade agora eu posso ter desde um horário completamente flexível como a gente encontrou em órgão de executivo que a pessoa tinha para estabelecer as metas dela um mês três meses e ela não precisava de encontros presenciais até chegar a alcançar essa meta né então ela tinha que alcançar aquela meta quando ela estava fazendo isso e em que momento ela estava fazendo isso não era importante então a gente tem uma gradação muito grande do que seria isso o trabalho misto que vai envolver maior ou menor flexibilidade de horários das pessoas que trabalham numa mesma equipe ou em equipes diferentes na organização o trabalho o teletrabalho em tempo integral todos os dias da semana nós temos que tomar cuidado com ele ele é bom né mas ainda não há estudos decisivos ou conclusivos sobre o que acontece em longo prazo com pessoas que trabalham o tempo integral sem retornar à sua instituição a gente tem já alguns indícios de que essa pessoa entra em isolamento profissional e isolamento social e isso não é bom por exemplo isolamento profissional é quando esse indivíduo que não é visto também não é indicado para as coisas não vai ter as mesmas oportunidades de melhoria na carreira do seu desenvolvimento profissional na organização então a gente precisa pensar tempo integral por quanto tempo né se vai ser integral isso vai ser para toda a vida ou vai ser por um período né então isso também tem que se pensar esses lapsos de tempo e a questão do trabalho presencial todos os dias da semana que em alguns casos ele é necessário também é possível aí olhar o que desse trabalho pode ser feito remotamente de modo a reduzir o tempo síncrono de trabalho síncrono que esse indivíduo tem que fazer na organização porque um dos grandes ganhos do teletrabalho é a flexibilidade de horário né então se eu tenho os mesmos horários com os colegas presenciais eu tenho menos vantagem do que alguém que tem alguma flexibilidade né de horário para trabalhar então a gente pode que é o segundo arranjo que é a questão dos horários que eu estou falando eu posso ter fixos mas esses fixos não quer dizer que eu tenho que ter exatamente a mesma jornada para todas as pessoas fixos quer dizer previamente estabelecidos pela organização então por exemplo todos os dias às oito horas tem uma reunião síncrona que pode ser ou presencial ou pode ser mediada né no caso de ser teletrabalho em tempo integral e os horários flexíveis que são algo mais negociáveis entre gestores e teletrabalhadores então aqui que vem o conceito de flexibilidade é na questão dos horários sim eu estou vendo aqui a questão das pessoas são gregárias sim e durante a pandemia ficou bastante clara essa importância do suporte social tá eu queria até depois comentar essa questão né que houve relatos de pessoas se sentindo solitárias as pessoas principalmente pessoas que moram sozinhas que não tem outros familiares residindo e com elas né e que essas pessoas também não se mudaram que algumas mudaram para se aproximar da família durante esse período da família da pandemia então há sim mas é um número um pouco residual daqueles que reclamam mesmo da solidão né e aí nesse caso da solidão né que era que é algo que algumas organizações trabalharam foi olhar quem eram as pessoas que moravam sozinha quem eram porque essas pessoas são de alto risco né são pessoas que estão sem contato social que tinham na organização o seu principal contato afetivo né e suporte social e que durante o período da pandemia perderam tudo isso por isso que nesse caso a gente tem que olhar os diferentes subgrupos não são necessariamente pessoas se a gente tem pessoas mais idosas que moram sozinhas isso é importante quando a gente está falando de trabalho doméstico trabalho doméstico eu preciso saber onde é que essa pessoa vive né qual a distância que ela vive se o ambiente de trabalho dela está adequado a gente fez perguntas sobre isso sobre o número de filhos eu não trouxe aqui quantas pessoas residem com essa pessoa na casa isso passa a ser importantes inclusive para o pessoal de saúde em alguns tribunais a área de saúde atuou na área de saúde mental já identificando essas pessoas tentando buscar informações sobre quem eram solitários né quem eram as pessoas que podiam estar em risco de adoecimento mental em função do isolamento social tá então outras práticas que aconteceram durante a pandemia foram os encontros informais virtuais que eram feitos entre teletrabalhadores espontaneamente e outros que eram promovidos pela equipe de trabalho assim como se faz no presencial as festas as comemorações porque o suporte social ele é de fundamental importância né ele não ele nunca vai ser substituído é pela pela certamente pelo pela virtualidade o que nós estamos comentando é que existe sim as pessoas conseguiram resistir inclusive a essa falta né o distanciamento social que trouxe seu sofrimento psíquico para todos nós as perdas luto em várias famílias também trouxe esse cuidado com a parte de saúde mental eu vi muita muita preocupação das organizações e muita atuação nesse sentido né as áreas serviços médicos serviços psicológicos já intervindo porque conheciam os grupos de risco dentro da organização e para mim os gestores eram um grupo de risco muito grande que precisava a gente tomar muito cuidado que eles estavam sob forte estresse né eles tinham pressões de todos os lados de gerenciar bem sua equipe e muitas vezes de interagir com superiores e laterais os seus pares com demandas que no trabalho presencial elas não são tangíveis e no trabalho a distância elas passam a ocupar um tempo bastante grande são concretas né então são virtuais mas são muito concretas são talvez um pouco mais invasivas outra questão é a questão da adesão né a gente achava que o fato de ser compulsório o teletrabalho poderia ter afetado a opinião das pessoas sobre ele né e não a gente viu que a opinião continuou extremamente favorável o teletrabalho mesmo numa situação de pandemia e de uma situação de compulsoriedade né devida devido às medidas sanitárias devido às medidas sanitárias tomadas então a duração da experiência é algo que as organizações precisam pensar né se ela vai ser permanente então aquele trabalho aquela atividade aquele cargo que sempre será desenhado e redesenhado para a modalidade de teletrabalho alternado né em que o indivíduo ou grupos né nós vimos isso o CGU tem um exemplo interessante que talvez vocês depois possam convidar alguém de lá para discutir eles têm várias modalidades de teletrabalho e uma delas são projetos em que então por exemplo existe uma demanda muito grande de um trabalho que não poderia ser feito no dia a dia eles destacam pessoas para aquele projeto e as pessoas fazem um projeto e passam seis meses em teletrabalho só com aquela atividade até zerar e depois voltam para o trabalho remoto então a gente pode ter o trabalho ocasional né trabalhos emergenciais estratégicos e fazer períodos alternando presencial com o trabalho remoto a ideia é que a pessoa não fique perdida que é sempre importante que ela possa retornar à organização que ela possa encontrar presencialmente os seus colegas né e algumas organizações elas já prescindem disso já vi no executivo deles terem transformado vários dos seus encontros inclusive informais em encontros virtuais isso antes da pandemia já e então essa questão da duração é importância e a outra coisa do local gente que eu queria deixar esse comentário porque antes da pandemia a gente já estava com algo muito importante sempre que a gente imagina home office ou work from home nós estamos trabalhando com um local fixo e essa não é a realidade do trabalho remoto antes da pandemia e do trabalho agora pós pandemia quando a gente já se Deus quiser vamos terminar essa fase de crise sanitária então a gente tem a casa né o que é um ambiente que sempre foi considerado um bom ambiente que a gente já imagina essa pessoa com desktop né com algo lá parado e fixo na frente dela ok só que a gente tem hoje os escritórios virtuais a gente tem nuvem e a gente poderia teoricamente trabalhar qualquer hora em qualquer lugar então isso é algo também para a gente pensar porque é certo que as pessoas utilizam dispositivos móveis quando a gente vê que para trabalhar as pessoas usam smartphone computador notebook tablet usam tudo telefone né então o que a gente está observando que há múltiplas tecnologias sendo utilizadas e certamente os recursos de mobilidade vão ser usados para o trabalho tá eu sei que tem as questões de segurança relacionadas a isso mas a gente tem já alguns órgãos em que as pessoas não são necessárias a gente não imagina que elas estejam em casa trabalhando elas podem estar no lugar que elas quiserem no aeroporto elas podem estar em outra cidade né desde que as entregas sejam feitas há pessoas em outros países num tribunal eu me lembro de ter encontrado um caso em que a pessoa ia ter que pedir desligamento porque a família dela ia embora morar na Itália né e aí ela solicita ela quer continuar trabalhando mas ela só pode trabalhar remotamente porque ela não tem condição de se deslocar para o trabalho então nessa organização essa situação foi abarcada por quê? porque a gente não pensou num local fixo tô falando de futuro tá gente que é se eu penso o home office eu imagino alguém sentado como nós aqui agora diante do computador só que a gente tem outras coisas que são os escritórios virtuais que é um indivíduo hoje com os smartphones tablets e notebooks você com acesso à internet você consegue trabalhar à distância né e com as nuvens a gente pode armazenar grande quantidade de informação e trabalhar com elas de modos assíncronos com colegas né construir coletivamente textos planilhas então essa essa ideia de que o futuro do trabalho também vai ter vários locais móveis e virtuais e a questão dos escritórios satélites olha só que coisa isso é antigo pra caramba na década de 70 Niles nos Estados Unidos quando começou a primeira onda de teletrabalho eles já faziam os escritórios satélites o que são escritórios satélites para que as pessoas não tenham que se deslocar a grandes distâncias se descobre onde as pessoas moram e se tem os escritórios satélites então ao invés de ir até a organização existem locais intermediários onde pra onde essas pessoas vão pra executar executar seu trabalho então nesse caso são os escritórios satélites eu vi uma experiência de uma organização que estava estudando organização pública brasileira estudando a possibilidade né porque observaram aqui no DF a gente tem algumas cidades pras quais a gente leva com as quais a gente leva um tempo danado pra chegar então por exemplo Águas Claras que fica o que? uns 40 quilômetros daqui do centro de Brasília você pode levar duas horas a depender do momento pra ir duas pra voltar então esse gasto com essa questão e se você analisa onde as pessoas residem você pode descobrir que grande parte dos seus servidores moram em Águas Claras então ao invés de você perder dois dias de vida duas horas quatro horas digamos três a quatro horas da vida dessa pessoa por dia em deslocamentos ela vai trabalhar num lugar mais próximo da sua residência certo? então existem muitas coisas no futuro do trabalho pra gente pensar é onde quando por quanto tempo com que recursos as pessoas vão poder trabalhar em que horários elas vão poder trabalhar isso é também algo bastante importante que nós precisamos pensar por último as boas práticas que eu estou trazendo aqui o que eu observei no serviço público que me chamou bastante atenção é que se está fazendo a lição de casa na área de gestão de pessoas as organizações redesenharam os trabalhos elas propuseram treinamentos e tentaram elevar os recursos das pessoas pra lidarem com essa mudança os próprios indivíduos mudaram o seu trabalho que é o job crafting a gente observa relatos dos servidores dizendo que se reorganizaram pra executar as tarefas que conseguiram melhorar a sequência a produtividade a qualidade do trabalho e a questão do estímulo e a intervenção para os pontos fortes das pessoas que são as trocas geralmente de experiências positivas que aconteceram nesse período então acho que eu não preciso nem dizer doutora Renata que eu sou com os dados que a gente vem obtendo de várias pesquisas nós somos otimistas a gente sabe que há vários desafios mas muitos desses desafios são inerentes ao trabalho e à gestão de pessoas que não são inerentes à modalidade então a gente precisa separar o que foi da pandemia o que foi da mudança brusca de um momento para outro e encontrar que há uma comunalidade que são os benefícios do teletrabalho em número muito superior aos malefícios ou os riscos à saúde das pessoas e à produtividade eu acho que era isso que eu estou colocando alguns links nossos e também nós estamos com vários artigos saindo sobre o assunto mas aqui tem uma publicação que talvez possa alguém possa se interessar em dar uma lida estou à disposição obrigada obrigada professora gardênia foi incrível acho que foi super esclarecedor acho que para resumir a gente teve bastante comentário aqui no chat e assim muitas pessoas falando para mim foi bom por causa disso para mim não foi tão bom enfim mas é interessante como a pandemia mostrou que o teletrabalho é muito diferente para cada um de nós e não é diferente por causa de um fator eu elenquei aqui eu até fui anotando eu elenquei pelo menos seis fatores que eu acho que o teletrabalho faz com que isso seja uma experiência muito diferente para cada um de nós então primeiro até gostaria de saber se a senhora concorda comigo primeiro o ambiente do trabalho em si como que é como era e como continuou sendo a relação com o gestor e com os colegas isso aí seria o primeiro a sua própria família a sua própria familiaridade a própria familiaridade da pessoa com as ferramentas tecnológicas então tem gente que tem uma familiaridade maior tem gente que gosta de estar no ambiente físico de trabalho porque está lá fazendo um negócio e chega ai fulano como é que é mesmo que faz isso como é que faz que juntar esse documento aqui não sei não sei então às vezes quando a pessoa não tem essa familiaridade isso pode ser ruim a questão da vida pessoal eu acho que é essencial para a gente ser a favor ou ser contra ou ser mais simpática ou não a altere trabalho porque quem é só como a senhora bem falou tem o problema pode ter o problema da solidão quem é casado tem a questão de passar a ter um tempo integral de convivência e a pandemia trouxe a necessidade da redivisão de tarefas então teve todo que quem não não sei para algumas pessoas isso foi tranquilo para outras pessoas isso não foi nada tranquilo mas teve que essa pauta surgiu quem que vai lavar essa louça quem que vai fazer comida quem vai tomar conta das crianças a questão de quem tem filho pequeno que foi na pandemia foi muito complicado que tem acompanhamento escolar alguém tem que tomar conta dessa criança enquanto a gente trabalha suprir as necessidades físicas as crianças não paravam de comer na pandemia as necessidades emocionais dessas crianças quem tem filho adolescente tudo isso somava o perigo das redes dos adolescentes ficarem nos jogos online na internet etc quem tem parentes idosos o medo do idoso pegar a pandemia tem que segurar o idoso para ele não fugir de casa porque os idosos também queriam ir para a rua e são um monte de coisa aí tem a questão também que é muito pessoal a gente está vendo aí no chat que é a questão do percurso casa-trabalho então quem vai quem mora longe é uma história quem mora perto é outra história quem vai de carro é uma história quem vai de transporte público é outra aqui em São Paulo na capital a gente ainda pode acrescentar agora a questão da segurança porque está tendo uma nova pandemia agora é roubarem e furtarem celulares e fazerem picos e tal e a questão dos gastos que a senhora falou que teria uma economia tem gente que não concorda porque tem mais gastos com equipamentos e tal então assim não existe uma única resposta o que eu acho que a pandemia também descontinuou alguns problemas que já existiam e que talvez as pessoas não tivessem visto que a sujeira estava embaixo do tapete então vamos supor uma relação ruim com o chefe uma relação ruim de trabalho a pandemia talvez tenha tornado isso mais evidente um problema de casamento de divisão de tarefas no casamento a questão da sobrecarga feminina isso aí a pandemia também trouxe maior evidência e eu achei interessante ainda esse índice de que 90% dos gestores são a favor do teletrabalho eu confesso que eu achei pouco eu achei que será que hoje em dia já não é sei lá 98% porque não é possível será que isso não mudou eu acho que talvez tenha aumentado o percentual de pessoas com positividade mas eu já achei muito alto porque eu tenho feito pesquisa muitos anos doutora e eu nunca vi um consenso tão grande mesmo com todas as dificuldades que as pessoas tiveram que enfrentar desses problemas que já existiam e que emergiram mais fortemente as questões de gênero nós estamos fazendo agora um estudo só com aquelas mulheres que tem filhos pegamos as falas delas estamos terminando essas análises aí né porque o que a gente observa na fala dos homens é que eles também trabalharam eles trabalharam para cuidar dos filhos só que quando a gente vai olhar o que trabalho foi esse a frequência e tudo mais é muito maior o investimento das mulheres isso já havia antes só que agora fica mais claro né então a questão também como você fala a gente antes tinha problemas com os colegas só que agora isso vai aparecer muito mais claramente por exemplo a má distribuição de tarefas uns sobrecarregados e outros fazendo muito pouco isso agora fica visível porque se eu tenho alguém no grupo que está com mais dificuldade de trabalhar e o outro não está fazendo nada o tamanho da injustiça aumenta então as soft skills das pessoas as habilidades sócio-afetivas elas sofreram uma mudança muito radical a gente parou de ter que enfrentar somente o cognitivo das tarefas né a distribuição de tarefas aquela questão mais impessoal quando o trabalho é a partir do ambiente doméstico entram os sinais os barulhos dos vizinhos o cachorro que late o gato que passa na frente da tela esses elementos os próprios quadros né que muitas pessoas cobrem os seus quadros as coisas os seus livros outros deixam aparecer isso que indica que a gente está agora num outro ambiente que envolve novas soft skills então que já eram necessárias antes né de pensar a questão feminina no cuidado de crianças pequenas será que a gente pode mesmo dar para uma pessoa que está com um filho com poucos meses ou com mais de um filho pequeno a mesma quantidade de tarefas do que para outra pessoa que já está com filhos grandes ou que não tem filhos são questões que a sociedade nunca se fez a gente chama isso de labirinto de cristal que é onde as mulheres tem que andar elas andam entre labirintos de cristal invisíveis para a sociedade né aí deve ser uma discussão sem fim porque aí se a gente pegar a ideia mais tarefa para aquele que não tem filho ele vai falar mas e daí o problema não é meu que eu não tenho filho exatamente só que agora estão surgindo né vários movimentos nessa direção por exemplo foi feito um estudo internacional sobre a produção de pesquisa as mulheres durante a pandemia a produtividade que era maior das mulheres caiu e aí a única explicação possível é que elas trabalharam mais no ambiente doméstico do que os homens no mundo inteiro inclusive pessoas com esse nível de escolaridade então há coisas muito inegáveis a respeito dessas questões que já existiam só que a pandemia ela trouxe à luz né todas essas questões por exemplo a nossa paciência com as crianças o cuidado a gente muitas vezes nem sabia que as nossas crianças tinham aquelas tensões aqueles medos aquelas dificuldades que a gente passou a ver no trabalho remoto então o que eu quero dizer é que o trabalho remoto durante a pandemia ele foi um pouco mais um pouco diferente de tudo bem diferente é um grande experimento social porque agora nós todos fomos jogados para dentro das casas dos nossos colegas e dos nossos subordinados quer queiramos ou não alguém falou aqui do barulho do vizinho que começou aconteceu comigo que eu estava numa live e de repente começa uma bateção aqui em cima mas isso foi do trabalho remoto isso acontece também na nossa organização às vezes tem uma obra só que a gente não fica tão incomodado porque não é de dentro da nossa casa então eu concordo doutora que a gente tem aí várias coisas que já estavam presentes e que apareceram mais claramente mas eu penso que a nossa capacidade de superação também foi muito grande e eu fiquei bastante impressionada com isso porque isso é ao redor do mundo a gente observou que as pessoas que tem alta escolaridade como nós eu acho que o teletrabalho sempre foi um indicador de luxo inclusive economicamente os países que tem mais teletrabalho são os países mais desenvolvidos no Brasil o IPEA mostra que os estados que tem mais teletrabalho são DF Rio de Janeiro e São Paulo e tem e aonde entre os profissionais de maior escolaridade em trabalhos administrativos e de gestão então se o teletrabalho sempre foi algo assim para pessoas com essas capacidades nós mostramos que além das capacidades cognitivas de aprender as habilidades técnicas a gente teve capacidade de lidar também com essas soft skills que foram necessárias para o jogo de cintura que tivemos que desenvolver para lidar com essas esferas de vida tão distintas tão desconhecidas que eram para nós como as pessoas vivem inclusive fazendo um gancho aqui tem uma pergunta da Ana Carolina da Veiga Jardim Pérez que ela perguntou se tem dados na pesquisa se piorou ou melhorou a saúde física e mental dos trabalhadores nas nós da questão da saúde nós estamos trabalhando com sentimentos agora estamos fechando a parte de análise qualitativa que é bem mais demorada que a quantitativa a gente tem encontrado as pessoas primeiro elas não falam muito de sentimentos quando a gente pergunta como é que elas estão se sentindo elas falam de outra coisa mas a gente observava muita preocupação com a pandemia com o medo da morte incerteza sobre o futuro coisas mais ligadas à pandemia foi o que mais apareceu quanto à saúde das pessoas existem estudos estrangeiros eu acho que também já nacionais é que eu não não tive tempo de me atualizar nisso mas indicando aumento de exaustão e de burnout em função da da má gestão do teletrabalho durante a pandemia então veja só o que pode acontecer se os gestores não ficaram atentos eles não viram que havia casais com crianças pequenas eles não viram que essas pessoas estavam trabalhando sábado, domingo e feriados para dar conta da meta certo? então essas pessoas adoeceram porque elas não tinham períodos de recuperação outro risco do teletrabalho que já é que é um risco de burnout muito grande é você ter jornadas longas de trabalho sem descanso e isso a gente teve também certo? então a gente teve várias coisas de risco eu não quis também trazer todas para cá porque seria um outro assunto que a gente teria que buscar com outras teorias tá? mas assim há riscos e principalmente pessoas com é desses grupos de risco que eu estou falando os mais idosos os solitários os que já tinham doenças depressivas anteriormente né? que já tinham tendências ao isolamento essas pessoas são pessoas que requerem muito cuidado da gente então tem uma perguntinha aqui se a gente puder dar uma estendidinha do nosso colega aqui o Marcelo Duarte da Silva ele perguntou qual seria assim eu sei que isso aí talvez seja uma nova palestra mas assim pelo menos assim algumas linhas gerais de qual que seria a sua análise em relação ao WhatsApp como ferramenta de trabalho bom inclusive debati isso com o pessoal da informática porque eu estou muito incomodada com essa questão dessa questão do uso indiscriminado do WhatsApp o que que tem acontecido as pessoas tem uma abundância de WhatsApp de grupos de trabalho eles foram proliferando e o que que acontece então a mensagem instantânea ela ela não há ela é é pra ser curta e o que que começa a acontecer com as pessoas elas começam a tomar decisões né eu brigo bastante com isso eu tenho tenho vários grupos tenho mais de 50 grupos tem disso que eu digo gente eu não dou conta não é possível então o que qual o risco da mensagem instantânea dela ser invasiva primeiro se um chefe sem querer no início isso aconteceu mas logo as pessoas perceberam que era assim eu mandava um WhatsApp meia noite que era a hora que eu tinha como gestor dizendo assim olha amanhã não sei que nós vamos ter uma reunião então não sei o que a pessoa respondia meia noite então a questão do limite entre quando a partir de uma mensagem quanto tempo leva pra eu poder responder é algo que vai fazer com que a gente estabeleça limites claros de qual é o momento qual é o momento em que eu vou estar trabalhando não pode ser me interrupto então o teletrabalho ele pode se transformar a partir das ferramentas de como essas né de coisa instantânea interminável e pro gestor então eu acho que alguns gestores que estão aqui devem se lembrar disso né de não não terem nem sábado nem domingo nem meia noite de passarem o tempo todo respondendo questões ali feitas pelo WhatsApp quando é só questão não é um problema e quando é tomada de decisão que você lá diz olha temos um problema assim assim assado aí as pessoas começam a comentar e ao final alguém sugere alguma coisa e outro sugere outra coisa e você tem uma lista de coisas para ler que não ficou estruturada quando tem algo então é um inferno não serve para distribuição de tarefas só serve para uma mensagem e tem um grande risco de invadir os horários de descanso e de lazer que as pessoas obrigatoriamente tem que ter né como é que a gente chama o direito a tem um nome direito isso que é maravilhoso o direito ao descanso o direito ao não trabalhar né que é algo muito importante da gente delimitar horário pode ser flexível mas a pessoa tem que poder dormir almoçar ela tem que ter os intervalos de recuperação de energia então eu critico muito uso de mensagem instantânea é super legal mas vamos tomar cuidado e vamos usá-la com muita parcimônia não sei se se um dos meus colegas aqui de mesa quer fazer algum comentário alguma observação alguma pergunta se a gente começar a caminhar para o término eu se tiver um tempinho eu gostaria de fazer uma pergunta para a professora pois não doutor é bom boa noite a todos colegas servidores que nos acompanham professora Gardênia a senhora colocou uma questão que nos preocupa bastante na justiça federal ela tem uma estrutura em que nós temos as varas e nas varas nós temos os gestores com uma equipe que se aproxima dessa média que a senhora colocou de 10 servidores em média 12 nas unidades e nós passamos do do presencial para o teletrabalho sem uma adaptação foi um processo que mesmo quem tinha a experiência anterior de teletrabalho de servidores em teletrabalho era aquela experiência de uma cultura presencial com um servidor em teletrabalho que é diferente da que nós passamos a viver de agora para diante que será o teletrabalho com eventualmente um servidor presencial isso de um certo sentido sobrecarrega os gestores pelas suas responsabilidades em termos de resultados de cumprir as metas de atender as expectativas da organização do jurisdicionado do advogado não é incomum hoje em dia que a parte às vezes tenha a informação mais rápida do que o próprio advogado e demanda os nossos gestores o tempo todo então nessa transição a senhora colocou uma questão que preocupa muito que é a da exaustão dos gestores e da dificuldade deles manterem a coordenação sobre essas equipes em que medida que nós podemos melhorar para administrar esse risco pelo que eu entendi que a professora colocou este grupo dos gestores ele merece uma atenção especial o que nós podemos fazer e trabalhar para melhorar este sentimento que esses gestores que estão se sentindo sobrecarregados exaustos e muitas vezes trabalhando fora de horário para que eles consigam fazer essa gestão de um modo mais adequado Obrigada pela pergunta doutor Décio ela é bastante rica temos pensado bastante sobre isso e a gente vê que as boas práticas indicam que é preciso ouvir esses gestores porque muitas vezes a gente imagina que o gestor tem dali para frente somente atividades então ele tem ele e a equipe que já é complicado que ele tem a equipe virtual e a equipe presencial uma equipe mista ele ainda tem aqueles que estão que vem buscar os serviços que são pessoas externas da organização mas ele também tem as relações com as outras unidades de trabalho então é muito importante que é a gente converse com esses gestores para tentar verificar quais são as outras demandas que o sobrecarregam elas precisam ser trabalhadas porque na área meio a gente observa isso muito claramente muita interação lateral e vertical descendente então aqueles gestores que estão no nível mais intermediário sofrendo pressões e sobrecarga de todos os lados então isso precisa ser mapeado isso tem que ser no momento do desenho do trabalho de desenhar o teletrabalho pensar todas as demandas de trabalho existentes ali então essa é a primeira coisa e isso a melhor coisa é a gente começar conversando com eles próprios quais são as fontes de sobrecarga e a outra coisa muito importante que eu vejo que eu tenho observado em organizações que estão indo bem com isso é a mensuração desses volumes de trabalho o que é isso que quantidade de trabalho a gente tem aqui e aí verificar a partir dos fluxos desse trabalho do mapeamento do volume do trabalho estabelecimento de metas codificáveis criar sistemas como já existem ou seja por exemplo tem um sistema que se alimenta se passa a tarefa para o indivíduo de acordo já com o mapeamento do que são as tarefas e aquilo que é preciso ser feito e o gestor ele vai fazendo o acompanhamento online em tempo real do que está sendo feito por cada pessoa tá então é preciso ter ferramentas digitais de controle de entregas e distribuição de tarefas que torne mais eficiente o serviço e que demande menos essa carga essa sobrecarga que é do trabalho por ajuste mútuo a gente trabalha muito ainda não sei se é aí mas a gente eu entendo que em alguns órgãos do serviço público isso é muito presente na conversa a gente vai conversando a gente vai consertando a gente vai vai aparando arestas mas talvez a gente precise de um trabalho mais técnico de mensuração mesmo de codificação desses trabalhos é o que indica a literatura que a gente deveria fazer primeiro a análise desses trabalhos que tarefas são essas qual é o volume qual a sazonalidade também a importância da sazonalidade né você pode ter um momento em que você pode colocar toda a sua equipe em trabalho virtual se você tiver um momento de acúmulo mas se você tem muito atendimento presencial num determinado momento do dia ou do ano ou do trimestre você vai variando os arranjos dessa equipe em função também da natureza do trabalho do volume que ele tem então em suma doutor o que eu imagino é preciso fazer um estudo agora porque nós estamos em outro momento eu acho que os gestores tiveram contato com essas ferramentas e viram o potencial delas né várias dessas ferramentas e agora se a gente ajudar nas hard skills de estabelecimento de metas de distribuição de tarefas criando recursos para facilitar essas esse trabalho gerencial eu acho que a gente tira grande parte do peso né dessa dessa tarefa nova e também eu acho que a capacitação em soft skills porque aí essa sinergia uma parte da sinergia vai ter a ver com esses momentos síncronos em que é preciso alinhar né negociar metas redistribuir tarefas que eu vi acontecendo em tribunais é pelas minhas visitas ainda antes do da pandemia que eu ia presencialmente e os os gestores falando sobre isso das boas práticas de conversas então tem um encontro presencial semanal em que tudo ali é conversado em que a sobrecarga de um é de redividida que etc então que essa essa questão do equilíbrio dessa energia é feita presencialmente e o restante por exemplo da semana é feita à distância então esses ajustes também não precisam ser iguais para todas as unidades e aí por isso é preciso estudá-las nas suas características específicas no seu volume né e aí prover muito suporte aos gestores ter rodas de conversas com eles se fazer oficinas em que eles possam propor coisas a respeito da racionalização dessas atividades da diminuição da sobrecarga porque a gente tem ferramentas para fazer isso né ferramentas de gestão que ajudam as pessoas a a terem menos trabalho que desnecessário né fazer só o trabalho que é essência e ter algum espaço para descansar as pessoas precisam descansar para não adoecer não é doutora Renata isso bom bom então também já por falar em descanso né já passamos um pouquinho aqui da nossa hora se a doutora Terezinha não quiser fazer nenhuma observação doutora Lunardelli eu já posso ir caminhando então posso ir caminhando para o para o encerramento é só agradecer imensamente a professora Gardênia foi excelente a explanação a gente viu aí pelo chat a movimentação toda muito obrigada pela sua contribuição foi bastante rica para nós muito obrigada estou à disposição quando precisarem discutir o tema então agradecemos muito gostamos muito das explanações foi muito bom muito esclarecedor e aproveito aqui a oportunidade para convidar a todos lembrar que amanhã a gente vai continuar com o tema teletrabalho para magistrados e a resolução da presidência da corrigidoria número 17 de 2021 com a nossa corrigidora regional a doutora Marisa Santos e com a interlocução da doutora Terezinha Caserta mais uma vez obrigada professora Gardênia e até a próxima espero até a próxima até a próxima se cuidem tchau tchau tchau